Com quatro décadas e meia de história, o Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade de Minho está a passos largos em relação ao futuro. Os alunos de teatro terão uma nova casa em 2021 e já se pensa em alargar a oferta formativa à sétima arte. Eu acho que é pelo sonho que começa tudo. Se não sonharmos, as coisas depois não se concretizam. Eu julgo que uma escola de artes como a nossa, que já tem o teatro, que já tem a música, pode tentar realmente, ousar, chegar a uma licenciatura em cinema. Quem sabe, vamos trabalhar nesse sentido, teremos de fazer uma proposta válida, uma proposta que tenha pernas para andar. A licenciatura em teatro foi sendo desenvolvida em condições que não nos envergonhavam, mas que não eram as condições que nós gostaríamos que efetivamente fossem. Foi possível, em articulação com a Câmara Municipal de Guimarães, encontrar aqui esta oportunidade única e extraordinária, diria eu, que é da recuperação do Teatro Jordão. E julgo, portanto, que o nosso curso terá condições belíssimas para funcionar. Aos 45 anos, o Wills é feito de história, onde muitos encontram uma família. Ao passado de sucesso, junta-se a ambição de um futuro ainda melhor, mesmo que surjam pedras no caminho. São anos de muito trabalho, de uma caminhada conjunta, mas também anos de muito compensadores, em que nos sentimos quase uma família. Eu sou filha desta casa, licenciei-me aqui, doutorei-me aqui, e, portanto, este amor que sinto à casa é também o resultado dessa vivência que já foi longa. Quando nós olhamos para o presente, quando olhamos para o passado, nós só podemos antecipar um futuro de sucesso. Agora, o futuro de sucesso é um futuro com dificuldades, com escolhos. Não é uma estrada, não é uma avenida larga. Há muitas pedras no meio do caminho, há muitas pedras no meio do caminho. Mas eu julgo que o Instituto saberá encontrar a forma de contornar essas pedras, ou de as arredar, pelo menos. Depois de um ano difícil, marcado pela pandemia da Covid-9, no Instituto de Letras e Ciências Humanas respira-se esperança em dias melhores. Aos 45 anos, este instituto é feito, sobretudo, de futuro.